Eu não estou preocupada em que ele começou a namorar. Enfim, porque ele começou a namorar e não me avisou. Agora você está solteira. Hã? É. Qualquer. Acabou o problema, se teu ex te preocupa. Eu não estou preocupada em que ele começou a namorar. Enfim, porque ele começou a namorar e não me avisou. Ele poderia te mandar uma mensagem. Lívia, Lívia, Lívia. É mole? Manda uma mensagem para ele agora. Fala que você está disponível. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você que não está entendendo. Eu estou pegando minhas coisas e eu estou indo embora. Só porque eu falei que eu estou chateada com ele com você, não é? Chateado estou eu com você, por você estar tocando nisso. Tocando no que, Lívia? Eu só falei que eu falei que ele começou a namorar e não me avisou. Só isso. Meu bem. Meu bem. Está tranquilo.